O Porto Alegre do Sul Veneno adocicado E o olhar do sul Todos arranhados Sonho e fantasia Clicia no colo da gloria Vinte anos de Brasil E a minha rosa não se abriu Vou beber o que me resta Da festa que deixou a casa suja Clicamos pelas ruas Beba blues 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 Vinte anos de Brasil E a minha rosa não se abriu Vou beber o que me resta Da festa que deixou a casa sua Ficamos pelas ruas Beba blues, beba blues, beba blues Beba blues, beba blues, beba blues Beba blues, beba blues, beba blues Beba blues, beba blues Beba blues, beba blues, beba blues Tchau, tchau.